Você sabia que São Paulo tem 8 hospitais públicos reconhecidos internacionalmente como melhores do mundo? Entre eles estão Hospital das Clínicas Instituto do Coração Instituto Dante Pazanese de Cardiologia Hospital das Clínicas da Unicamp Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Hospital São Paulo Instituto de Oncologia Pediátrica e o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus Todos estão vinculados ao Sistema Único de Saúde e se destacaram no ranking de melhores hospitais especializados do mundo 2025 elaborado pela revista americana Newsweek A pesquisa avaliou os centros de saúde nas principais metrópoles do mundo em 12 áreas especializadas listando os melhores hospitais em cardiologia, oncologia, pediatria, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, ortopedia, pneumologia, neurologia, neurocirurgia urologia, ginecologia e obstetricia para ler a matéria completa acesse nosso site metrópolis.com E aí